O inverno vem chegando e o nosso decore vai em busca de aconchego para o seu lar. Na Castelo Móveis e Decorações, com a nossa designer de interiores, Maibi Tasquete. Friozinho vem chegando aí e a gente quer mais aconchego ainda? Com certeza, Lelinha. O friozinho tá chegando, estamos ficando mais tempo em casa, né? Estamos aproveitando melhor todos os espaços da nossa casa. E eu vou dar uma dica pra vocês de como deixar a sua sala mais aconchegante, mais gostosa de ficar. Aquela sala que você não tem vontade de sair? Então, é uma sala que a gente preparou aqui pra mostrar pra vocês. De início, Lelinha, é uma sala com tons claros. Então, a gente colocou o tapete. Primeira dica, fundamental você ter um tapete. Primeiro porque fica mais aconchegante. Além de delimitar o espaço, você tem a possibilidade também de andar de meia, né? Ou ficar descalço e também tem um toque super gostoso. E esse tapete, Lelinha, é um lançamento. Ele tem a matéria-prima, como o algodão. Então, ao mesmo tempo que ele é gostoso, tem um toque sutil, um toque suave, ele também é fácil pra limpar, porque o pelo dele não é tão alto. Então, aqui tem o tapete. Fizemos um composê com dois estofados de três, dois lugares, que eles são assim, ó, na medida certa. Eles não são nem muito sequinhos, nem muito fofões. Eles são gostosos, né? Eles são aconchegantes e confortáveis num linho conversando com o tapete. Os detalhes de cores. Rosé. Colocamos duas poltronas giratórias. Aí também mais um lançamento com o pé metalizado. A poltrona num linho rosa. Que vai estar conversando, Lelinha, com esses dois puffs maravilhosos que vocês podem colocar. Tanto no living, quanto na sala de TV, quanto pro seu quarto, na penteadeira. Enfim, ele também tá num linho rosa, com detalhe em taxinha. E essa composição do linho clarinho com o rosé, deixa mais aconchegante, né? Deixa o ambiente mais leve, mais delicado, Lelinha. Ai, eu achei lindo, lindo, lindo. E uma coisa que eu achei muito bacana, que eu acho que vale ressaltar, é essa mistura do rosa compondo com preto. Porque a gente nota, bom, a Maibi traz aí duas, digamos, duas sugestões, né? Tem a sugestão com as almofadas pretas e vem aí a sugestão com as almofadas de pelinho, que também tem tudo a ver com o inverno. Exatamente. Então aqui, primeira sugestão, a gente colocou almofadas pretas, num linho preto, para conversar com o restante dos complementos. Que é a mesa de centro, que nós colocamos um composê, mesinhas mais altas e mesinhas mais baixas, com o pé de ferro preto. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas o ferro é um material muito frio, né? Muito moderno, muito industrial. Ele dá o aconchego? Sabendo usar, ele dá. Aqui nas mesinhas, a gente colocou o tampo de madeira e só o pezinho de ferro. E na mesinha de apoio também, tampo de madeira com o pé de ferro preto. Então, o preto dos pés conversou com o preto das almofadas. E aí, a segunda opção são as almofadas de pelinho, que também vocês estão conferindo aí. A gente colocou num pelinho rosa e num pelinho off-white, que também é muito gostoso, né? Dá vontade de deitar, enfim. Traz um aconchego e traz um calor a mais para o ambiente. Gente, é tão interessante. Eu digo isso, já disse várias vezes aqui no nosso decore. Volto a dizer, a gente quando vê um ambiente bonito, e eu digo a gente, inclusive eu, que não somos os profissionais da área da arquitetura e decoração, a gente olha um ambiente e esse ambiente, ele é bonito. E ele é harmonioso. A gente vê que tem uma harmonia. E a gente não sabe por quê. Tá aí os detalhes. Imagina que eu não tinha me tocado dessa questão que você falou do preto, dos pés das mesas, em relação às almofadas. Mas agora que você falou, comecei a prestar atenção. Eu falei, poxa, é verdade. E uma dica para essa harmonia acontecer é que tu tem que conversar, né? Então, assim, uma coisa tem que conversar com a outra. Uma coisa tem que fazer alusão à outra. Tem que ter... A gente tem que ter links, tem que ter relações. Não está lá por estar só por acaso. E uma outra coisa, Lelinha, que é fundamental também, é escolher os objetos decorativos, a decoração. A gente colocou um abajur, que é um ponto de apoio de luz, em cima da mesa de apoio. Coloca uma luz mais quente, né? Uma luz gostosa, que também vai ajudar a trazer um aconchego para o seu ambiente. É isso, é importante a gente falar aí de luz, de iluminação, sempre a luz amarela. Isso mesmo, Lelinha. Quando a gente fala em aconchego e em conforto, o melhor, né? O melhor mais indicado é realmente a luz amarela. É isso aí. Tudo isso para receber o inverno que vem chegando e deixar a casa ainda mais gostosa. Isso mesmo, Lelinha. Contem conosco, gente. Comigo, com toda a nossa equipe de vendas. Conrado, Rose e Miriam. Estamos disponíveis no WhatsApp da loja, no WhatsApp de cada um, no nosso Instagram, no nosso Facebook, em todas as nossas redes sociais. Envie sua foto, suas medidas, faz um vídeo, que com certeza te atenderemos virtualmente com o maior carinho para deixar o seu ambiente muito gostoso e aconchegante para esse inverno e para muitos outros invernos que virão também, né? Então, continue acompanhando Castelo Móveis e Decorações nas nossas redes sociais. Castelo Móveis e Decorações, Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. Castelo Móveis e Decorações, Avenida Presidente de Castelo Móveis e Decorações nas nossas redes sociais.